pois é a água viu piranha sexta-feira hoje é dia primeiro né de março de dois mil e vinte e quatro relacionados em paulo choveu cento 130 milímetros catálico é barraquinha vai aqui desse lado aqui os cabos ali preparando as canulas vou só provar barraca é a água é a água aumentando mais manda uma ralga, a próxima foi churro